Eu separei uma fala que eu vi no relatório que diz assim, em algum momento essa turma conseguiu mais um perfil pra divulgar os seus relatórios e a sua desinformação. Então ele fala assim, um deles, né, que a gente não sabe se é o um ou dois, mais um canal aberto pra gente. Aí o outro responde, já temos por onde escoar o esgoto. Então esse sim é o esgoto, não são aqueles dutos que o Jornal Nacional colocava no ar pra falar do governo Lula e pra falar das coisas que o Dallagnol tinha convicção, mas não tinha prova alguma. Quero o duto de esgoto do Jornal Nacional pra falar da Abinho e do Ramagem a partir de agora. Quando vai entrar? Imagine o que não aconteceria se fosse um governo do partido dos trabalhadores que estivesse adotando expedientes análogos. Você já imaginou? Você já imaginou como é que seria a reação da mídia corporativa? O que o Estadão estaria dizendo nesse momento? Que assim, o país está na mão de terroristas, que eles estão perseguindo opositores políticos e eles vão aparelhar, por exemplo, o MST pra tomar o seu apartamento na orla de Copacabana e esse tipo de coisa. O gabinete do ódio, que é isso que Vivian fez a provocação, é o braço mais direto, é o braço imediato que dava vazão pra esse esgoto, como eles mesmos sabiam o que estavam fazendo. Então a gente tem o bolsonarismo utilizando o Estado brasileiro de forma totalmente aparelhada, no sentido de fazer a manutenção do seu projeto de poder e fazendo isso através da disseminação do ódio.